Música Fundação Educacional de Votuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Uniteb oferecem TVU Jornal. Anunciada a criação da Diocese de Votuporanga. Votuporanga cedia Seminário Internacional de Educação. O bloqueio do WhatsApp interfere na vida de milhares de brasileiros. Saiba o que diz um estudo feito sobre os adoçantes artificiais. Esses outros assuntos agora no TVU Jornal 1ª edição. Música Olá, muito boa tarde para você que acompanha a 1ª edição do TVU Jornal. Hoje é quarta-feira, 20 de julho de 2016. A comunidade católica de Votuporanga acordou hoje com uma confirmação de uma notícia esperada há algum tempo. Foi anunciado pelo Papa Francisco a criação da Diocese de Votuporanga. Além disso, a Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida será elevada à condição de catedral. O sacerdote, que será o bispo, também já foi escolhido. Eu estive conversando logo de manhã com o padre Gilmar Margoto, que atualmente é o responsável pela paróquia. O comunicado foi feito ao meio-dia, horário do Vaticano, 7 da manhã no Brasil. A paróquia Nossa Senhora Aparecida foi criada em 22 de dezembro de 1943 e instalada em 25 de dezembro do mesmo ano. Até então, ela pertencia à Diocese de São José do Rio Preto, criada em 1929. O processo para a transformação da paróquia em Diocese começou em 2010. Para ser aprovado, ele passou por vários processos. Foi demorado. Nós protocolamos o processo no dia 25 de agosto de 2010, na Anunciatura Apostólica em Brasília, ainda com o antigo anúncio. Eu, o padre Edemur e o padre Carlos, juntamente com o dom Paulo, que hoje é bispo em Uberaba, nosso antigo bispo. Passamos por várias adequações até hoje recebermos a notícia do anúncio da criação da Diocese. A criação da Diocese de Votuporanga coincide com as comemorações do Ano Santo da Misericórdia. O bispo nomeado pelo Papa Francisco para dirigir a nova Diocese é o Monsenhor Moacir Aparecido de Freitas. E está na Diocese de São Carlos, mas na cidade de Ibitinga. E será ordenado bispo e depois tomado posse aqui na Catedral em Votuporanga. De acordo com o padre Gilmar, com a chegada do bispo, podem haver mudanças. Mudanças de transferências de padre, padres que têm que ocupar funções na Diocese, mudança na organização das regiões, porque Votuporanga tem, a partir de agora, 25 municípios pertencentes com 28 paróquias. Então, todo o trabalho pastoral será reestruturado nessas 28 paróquias. Além da transformação da paróquia em Diocese, a Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida será elevada à condição de Catedral. Padre Carlos Parco, da paróquia São Bento, fala sobre a notícia. Ele foi colega do Monsenhor na época do seminário. Tive a oportunidade de estar conversando com ele. Ele está muito feliz e certo da responsabilidade dele de governar essa igreja particular, nova igreja particular aqui em Votuporanga, a nossa Diocese. Ele, acima de tudo, quer contar com o apoio, com o carinho de todos os padres que vão compor a nova Diocese. Os fiéis estão felizes com a notícia. Tem até quem se emocionou. Muito bom para Votuporanga. Maravilhoso. É sempre o que o povo esperou. Ótimo. A gente está esperando isso há muito tempo, né? Significa tudo de bom na nossa vida, né? Não tem nem muitas palavras. O padre Gilmar disse ainda que o bispo deve assumir os trabalhos da Diocese em aproximadamente 60 dias. Será realizada amanhã e sexta-feira aqui em Votuporanga a segunda edição do Seminário Internacional da Educação do Arranjo do Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo. Hoje pela manhã, a secretária de Educação de Votuporanga e também coordenadora do Arranjo, Silvia Rodolfo, participou ao vivo do Jornal da Manhã para falar sobre o assunto. Vamos conferir. Estaremos recebendo aproximadamente 1.100 profissionais da educação da região noroeste paulista. Uma realização do Arranjo do Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista em parceria com a Unifev, com o IFESP e com a AMA, que é a Associação dos Municípios da Araraquarense. É um evento muito esperado em todos os anos. No ano passado nós realizamos o congresso, que tinham oficinas práticas, porém, a cada dois anos, é bienal, nós realizamos o seminário internacional, que trabalha a parte de mesas de debates com todos os profissionais também, especialistas em educação, que geralmente fazem esses congressos nas grandes capitais e que nós trazemos aí para o interior do estado de São Paulo para que ficasse mais próximo de todos os profissionais e que eles participem ativamente desses seminários. E ontem, milhares de brasileiros ficaram mais uma vez sem o WhatsApp. Aqui em Votoporanga, a decisão da Justiça do Rio interferiu na rotina dos comerciantes, que usam o aplicativo para atrair os consumidores. Usar o celular para fazer ligação voltou a ficar em alta nesta terça-feira. O famoso SMS também voltou. E toda essa mudança de comportamento é por conta de uma decisão da Justiça, que suspendeu pela terceira vez os serviços do WhatsApp no Brasil. Desta vez, a liminar veio do Rio de Janeiro. É que o WhatsApp não teria disponibilizado informações solicitadas pela Polícia Civil, que investiga o uso do aplicativo para a troca de mensagem entre criminosos. E essa decisão impactou diretamente nas vendas desta loja de roupas femininas de Votoporanga. O aplicativo é responsável por cerca de 50% de tudo o que é vendido. O WhatsApp se tornou uma ferramenta fundamental para as nossas vendas. Como diz, você está ligado 24 horas, então ele é bem fundamental mesmo. Nesta outra loja, o jeito foi também se adaptar à novidade que pegou todo mundo de surpresa. Surya precisou recorrer a outras alternativas que normalmente são menos utilizadas. Quando para, a gente fica meio que perdido, porque ele facilita bastante a comunicação direta. Quem a gente consegue ir conversando, vai conversando pelo inbox também, porque o inbox é mais pesado, atrapalha um pouco. O PPS recorreu ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão da Justiça, que determinou a suspensão dos serviços do WhatsApp. O pedido foi encaminhado para o presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, que revogou a decisão da Justiça no fim da tarde. O WhatsApp, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou uma nota afirmando que o bloqueio do aplicativo, determinado pela juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza, da 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias, no Grande Rio, é uma ameaça à capacidade das pessoas de se comunicarem. E agora, as notícias da região noroeste paulista, com Camila Xicharo, no Região em Um Minuto. Olá pessoal, boa tarde. Uma vaca solta na pista provocou um acidente ontem na rodovia Marechal Rondon, em Guararapes. Segundo informações da polícia, uma motorista não conseguiu frear o veículo a tempo e atingiu o animal. Com o impacto, a vaca foi parar no parabrisas do carro, que ficou danificado. A motorista e duas passageiras tiveram ferimentos leves e passam bem. A vaca morreu no local. E crescem os casos de cachumba, em cidades da região noroeste paulista, o que tem feito as pessoas procurarem os postos de vacinação para atualizar a carteira e saber dos sintomas da doença. Só nesse primeiro semestre, já foram registrados 94 casos em Catanduva e em Rio Preto 135. A doença é altamente contagiosa e transmitida facilmente pelo ar e pelo contato direto com as secreções das vias aéreas, superiores da pessoa infectada. E uma feira de troca de livros está sendo realizada na Biblioteca de Rio Preto, até sexta-feira. O evento é das 9 às 17 horas e serão trocados apenas livros de literatura, infantos, juvenis e adultos. Os livros serão trocados por categorias, ou seja, infantis por infantis, adulto por adulto. A biblioteca está localizada na Praça Jornalista Leonardo Gomes. E a Justiça de Arassatuba proibiu que profissionais da Guarda Municipal da cidade possam ter os mesmos poderes que a Polícia Militar do município. A decisão foi tomada com base em uma ação do Ministério Público que considera o poder da polícia para a Guarda Municipal uma prática inconstitucional. A Prefeitura de Arassatuba informou que já está cumprindo a decisão. E esses foram os destaques do região em um minuto de hoje, até amanhã. O PROCON de Votuporanga divulgou a quantidade de atendimentos prestados no primeiro semestre deste ano. Foram mais de 3.300. No total foram 3.342 atendimentos prestados no PROCON durante o primeiro semestre. No topo da lista estão serviços essenciais, como energia elétrica e telefonia. Na sequência, os serviços financeiros. As reclamações de produtos ocupam a terceira colocação. O ranking inclui ainda reclamações de setores como saúde, habitação, serviços privados e alimentos. O balanço das atividades aponta ainda a elevação do consumo via internet. Problemas nas compras levaram 88 pessoas ao PROCON. Os números mostram que os problemas continuam com a mesma gravidade do que aconteceu no ano passado. Então, isso nos preocupa, mostra o quanto que temos ainda para trabalhar pela defesa do consumidor. Mas, por outro lado, também é possível verificar que os consumidores estão se utilizando dos vários canais que hoje estão disponíveis para ele. A exemplo dos PROCONs, a exemplo dos canais governamentais pela internet, que é o consumidor.gov, tem as redes sociais. Então, se nós juntarmos todos esses números, vão mostrar que os consumidores estão mais atuantes. A crise econômica do país também interferiu neste levantamento, principalmente na questão de serviços financeiros. A situação financeira que o país vem enfrentando tem refletido nas reclamações desse setor. A exemplo das rescisões de contrato imobiliário ou até com relação aos bancos propriamente dito. O que tem acontecido? Eles têm buscado a rescisão e, muitas vezes, as multas contratuais são abusivas. Eles vêm até o PROCON para que a gente possa estar discutindo e ajustando o valor cobrado a título de multa e, com isso, eles consigam receber a devolução do valor que, por direito, a lei autoriza ele a receber. Segundo a diretora do PROCON, os consumidores devem ficar de olho nos serviços prestados pelos bancos. O Banco Central determina que não pode haver qualquer empecilho, obstáculo do consumidor se valer da prestação do serviço bancário. Quer no caixa presencial, quer no autoatendimento. Ele pode entrar numa agência e realizar o pagamento. Agora, o que está acontecendo é o direcionamento dos consumidores para os correspondentes, obrigando o consumidor a ir até um correspondente. Essa é a prática abusiva. Então, nós pedimos para que os consumidores façam as denúncias, para que nós possamos subsidiar os autos de infração. Isso é muito importante. Nós precisamos, justamente, das constatações nas mais variadas agências e, para isso, nós vamos disponibilizar o nosso telefone também, que é o 3422 8930. O consumidor deve nos informar em que situação que ele está sendo impedido de realizar o pagamento, inclusive com a imposição indevida de valores para pagamento em caixa presencial. O PROCON de Votoporanga fica na Rua São Paulo, 3.741, em frente à Praça da Igreja Matriz. O telefone é o 3422 8930. Os adoçantes artificiais podem fazer com que os usuários tenham mais fome e comam mais. Isso de acordo com um novo estudo feito por cientistas australianos. O adoçante passou a fazer parte da rotina da Loren. Primeiramente porque eu quero perder peso e estou ainda no processo de emagrecimento e resolvi também pela qualidade de vida, porque o açúcar faz muito mal. É, só que o adoçante pode estimular o consumo de comida. É que ele produz alguns efeitos no cérebro, alterando o apetite e também a percepção de sabor. É artificial, é uma substância química, é indicado sim para quem tem uma patologia como a diabética, é uma condição específica, a pessoa tem que usar o adoçante porque ela não metaboliza açúcar. Ao contrário de quem não tem essa patologia, não precisa eu ficar ingerindo tantas substâncias químicas se eu não tenho necessidade disso. Então optar por outros tipos de açúcares mais naturais, como mascavo, demerara, para ajudar a adoçar ou até mesmo outros tipos de alimento. A pesquisa mostrou que essas gotinhas de adoçante desequilibram a integração entre a sensação do sabor doce e o conteúdo de energia da comida. Por isso, para quem pensa em perder uns quilinhos, o ideal mesmo é ir acostumando o paladar. Então o objetivo de uma alimentação mais equilibrada é mudar o paladar, mudar os hábitos alimentares aos poucos e diminuindo a quantidade, que fazer a troca pelo adoçante se não tem nenhuma patologia. Hábitos que Lauren já adotou. O que está me ajudando bastante é que eu parei totalmente de beber refrigerante, isso já está me ajudando muito. Estou substituindo o açúcar pelo adoçante, farinha branca, estou passando a comer integral e estou comendo coisas menos industrializadas, como frutas, legumes, verduras. Caso você tenha alguma dúvida, é importante procurar um profissional para esclarecimentos. Depois do intervalo, tem previsão do tempo e as notícias do esporte com o Jociano Garofolo. Não saia daí, a gente volta já. Confira agora como ficam as temperaturas na nossa região, no nosso quadro Previsão do Tempo. Olá, a previsão para esta quarta-feira para o estado de São Paulo é estável, sem previsão de chuvas e as temperaturas podem subir um pouquinho, mas o frio deve continuar, segundo os meteorologistas. Na capital, a quarta-feira é de sol com poucas nuvens ao entardecer. Os termômetros registram mínima de 10 e máxima de 19 graus. Em Rio Preto, o sol aparece com algumas nuvens e não deve chover. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Votuporanga, a quarta-feira também é de tempo firme. Sol entre poucas nuvens e a probabilidade de chuva pode ficar em 5% segundo os radares meteorológicos. Os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 27 graus. Até mais! E chegou a hora do esporte aqui no TV Jornal. O Jornal de Oceano Garofolo já está a postos. Boa tarde, Oceano. Boa tarde, Danilo. Dando o ar da graça agora no meio de semana, né, Danilo? Geralmente o pessoal está acostumado aos sábados, mas está aí. Substituindo bem hoje o Luciano Guimarães. Vamos falar de esporte, sim. Vamos falar de Votuporanguense. O time sub-20 da Votuporanguense, que vai representar a cidade nos jogos regionais lá em Arasatuba. Aliás, jogos regionais que começam hoje, quarta-feira, começa a participação de Votuporanga com 250 atletas em 18 modalidades lá na cidade de Arasatuba. Subindo o futebol masculino, o pessoal aí do Cavinho, que está jogando o campeonato paulista da primeira divisão, o campeonato está numa folga. Vai aproveitar os dias aí para representar a cidade e quem sabe trazer algumas medalhas. E eu falei ontem, à tarde, no Clube dos 40, com o técnico Ailton sobre essa preparação. A expectativa é boa, né? A gente teve aí sete dias de descanso, voltamos, estamos trabalhando aí, estamos já na semana da preparação final, né? Temos agora, fizemos agora esse coletivo aqui, que foi muito bem, para ver como é que está a equipe, porque tem algumas diferenças de atletas que não vai poder participar. Mas está se iniciando bem, acho que vai ter tudo para fazer uma grande competição e conseguir o título. Quais são os atletas que não podem, que você não vai poder contar nessa competição? É, nessa competição eu não vou contar com o Aleph, com o Maico Goleiro, com o Heitor, com o Dracena, com o Felipe. Alguns que não vão poder contar lá, mas chegou alguns atletas aí que já haviam inscritos para os Jogos Regionais, acredito que a gente vai estar com uma equipe bem forte para ser bem competitiva lá. Primeiro jogo contra Andradina, é isso? É, primeiro jogo contra Andradina no sábado de manhã e no domingo São José do Rio Preto. O campeonato é tipo mata-mata, como é que é? Não, gente, é chave, né? Tem Votoporanga, Andradina e Rio Preto, aí classifica um e vai para o mata-mata depois. Voltando a falar do Campeonato Paulista, jogo dia 31 de julho, se eu não me engano, né? No próximo, não, esse final de semana, no próximo final de semana já volta a pensar no campeonato. Isso, a gente volta dia 27 de Araçatuba e no dia 31 a gente já termina os três dias que tem antecedendo aí de preparação para que reúna com os atletas que vão ficar para já poder se preparar para o jogo contra o Matão. Está aí a entrevista do técnico Ailton, Danilo. José, no Votoporanga, aliás, é uma cidade que vem se destacando na área esportiva ao longo dos tempos. É sim, até no último programa meio de campo, na segunda-feira, recebi o André Luiz Jalinho e falou dessa participação de Votoporanga nos jogos. São muitas as modalidades que Votoporanga é tida aí como favorita para levar o ouro, viu, Danilo? Antes a referência era Rio Preto, por exemplo, ciclismo. Ciclismo nosso é muito forte, só com atletas aqui da casa e vai ser difícil o Rio Preto tirar medalha da gente aí. Tem atletas muito bons em várias modalidades, não apenas o ciclismo, mas é apenas um exemplo aí. Danilo, para encerrar o comentário esportivo, só lembrar que hoje não tem rodada do Campeonato Brasileiro neste meio de semana, apenas no final de semana, mas tem jogo do Santos pela Copa do Brasil. O Santos joga no Distrito Federal contra o Gama e tem aqui a provável escalação do time do Santos. Jogo às 9h45, vai com Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju, Yuri, Leo Cittadini e Lucas Lima, no ataque Vitor Bueno, Copete e Rodrigão Santos, que vai com força total aí na Copa do Brasil. Danilo, são esses os destaques de hoje. Tá certo. Joceno, ainda está falando a respeito dos jogos regionais, vamos ficar aqui na expectativa e torcendo, né? Torcer por medalha. A gente da TV Unifé vai acompanhar diariamente aí cada passo da delegação de Votoporanga e sempre atualizando o pessoal em casa. E o TV O Jornal desta quarta-feira fica por aqui. Para rever as nossas reportagens ou até mesmo mandar alguma sugestão de reportagem, é só acessar o nosso site, o tvunifev.com.br. Também estamos no facebook, facebook.com.br tvunifev. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho